Olá, muito boa noite. Nós já estamos começando o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE, que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. E nós estamos hoje começando também o mês de novembro. É o primeiro programa que nós apresentamos no mês de novembro. E a pandemia segue aí, né? Bom, mas isso aí é outro problema. Esse programa é de utilidade pública porque ele defende o direito de cada um de nós. Defende direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. São esses os temas que nós tratamos aqui no programa. E ele é de utilidade pública porque vocês fazem as perguntas através desse endereço que nós vamos colocar aí na tela. Vocês podem usar qualquer um deles. Podem mandar um e-mail, podem mandar um WhatsApp. Para qualquer um desses endereços que estão na tela aí, vocês perguntam a que programa, tiram as suas dúvidas. Nós sempre temos alguém para tirar as dúvidas de vocês. Se vocês quiserem assistir o programa ao vivo, podem assisti-lo no Facebook. Nós estamos no Facebook também. E também estamos no YouTube. Vocês podem usar qualquer um desses endereços que estão aí. E daí vocês vão nos assistirem no Facebook ou no YouTube. Tá bem? Então tá. Hoje é dia 3 de novembro e nós estamos iniciando o programa depois de não sei quantos meses de pandemia. E hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. Trabalho que foi muito atingido durante esses meses de pandemia. E eu tenho um prazer grande, enorme, de conversar hoje com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus. Boa noite, doutor Marcelo. Tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite aos telespectadores. Agradecer mais uma vez oportunidade. Agradecer nossa equipe técnica, nossa produtora que nos permite fazer esse programa à distância. Já tô morrendo de saudade de voltar aos estúdios da TVE, né? Mas, por enquanto, vamos respeitar aí o distanciamento. É, eu acho bom, doutor. Esse distanciamento aqui só é permitido, só é possível a gente fazer esse programa. Eu aqui e o senhor aí no seu escritório, graças à maravilhosa equipe técnica da TVE. Por eles é que nós estamos no ar. E eu gostaria de saber do senhor, doutor Marcelo, se o direito do trabalho foi muito atingido, continua sendo atingido pela pandemia ou já está melhorando um pouco? Olha, Machado, sim, foi duramente atingido o direito do trabalho, os empregados e os empregadores também. Fomos todos atingidos. Claro que alguns setores conseguiram, inclusive, se sobressair nesse período de pandemia, mas a maioria das pessoas acabou sendo atingida. Tivemos, nesse período, que nos adaptar da melhor forma possível, não foi fácil. Comigo também, a minha filha de sete anos tem que ficar em casa, escolas fechadas durante boa parte do ano. Então, a gente teve, tivemos que nos adaptar. De manhã, eu fazia café da manhã, depois fazia almoço para minha filha. Se tem um lado bom, é que a gente pôde também conviver um pouquinho mais com as pessoas da nossa família. Pois é. E a respeito disso, eu falei no final do ano, porque o senhor falou aqui, eu me sentindo do jeito de falar também, para o doutor Daniel Escalona, que vocês pretendem passar juntos no final de ano, lá na praia, né? Tomara que vocês consigam, porque vai ser pelo menos um momento bom em que as pessoas, não muito, poderão estar juntas. E isso vai ser uma coisa espetacular. Não é assim, doutor Marcelo? É verdade, Machado. Na realidade, eu conheci o doutor Daniel Escalona lá na praia de Daniela, em Florianópolis, no final do ano passado. Quando nós comemorávamos o Réveillon, nenhum de nós poderia imaginar que nós teríamos um ano de 2020 dessa forma. Então, vamos ver agora se em 2021 nós conseguirmos nos reunir de novo, quem sabe aí tentar um ano melhor do que esse que passou aí para nós. Eu lhe confesso que eu tenho falado, tem algumas perguntas que vêm de Santana do Livramento e eu falo muito no senhor porque, eu não sei porquê, por alguma razão, algum motivo, eu me lembro do bom vinho que a gente consegue lá em Santana do Livramento. Mas isso é um detalhe só, que não tem nenhuma importância aí. Isso não tem nada a ver com o senhor. A primeira pergunta, doutor Marcelo, é a do Carlos, que mora na cidade de Parobé. Ele diz o seguinte, a empresa onde trabalho está atrasando salários faz cinco meses. Muitos funcionários estão entrando com um pedido de rescisão indireta. Como a empresa está providenciando um pedido de recuperação judicial, gostaria de saber se é possível entrar, mesmo assim, com um pedido de rescisão indireta? Bom, senhor Carlos, a seguinte situação, entre, é possível ingressar com uma ação, ingresse para ontem. Para ontem. Por quê? Porque nós temos uma súmula do nosso Tribunal Regional do Trabalho, a súmula 84, que diz que valores bloqueados da empresa antes da decretação da falência ou antes da recuperação judicial, de ser deferida a recuperação judicial, poderão ser, eles deixam o patrimônio da empresa e poderão, então, ser liberados para o trabalhador. Agora fica uma dica, se você está com cinco meses de salário, ingresse com uma ação buscando tão somente os cinco meses de salário. salário, divida os processos, ingresse primeiro com essa ação, por quê? Porque salário é devido, salário tem que ser pago e salário você consegue quantificar, liquidar. Olha, cinco meses de salário, a empresa está me devendo 15 mil reais, por exemplo. Aí você pede na sua petição lá inicial, uma tutela de urgência, liminar, para que o juiz bloqueie imediatamente os valores correspondentes ao seu salário. E aí, como eu disse, nós temos uma súmula que, se não foi ainda deferida a recuperação judicial, esses valores poderão ser liberados para o senhor. E depois, depois, então, ingresse com uma ação de rescisão indireta, porque aí vai envolver prova, vai envolver um pouco mais, um processo um pouquinho mais demorado, certo? Então, sim, é possível, inclusive, é indicado que o senhor ingresse imediatamente com uma ação pedindo, principalmente, esses meses de salário atrasado aí. A próxima pergunta vem da cidade de Portão, o nome da nossa telespectadora é Gabriela. Ela gostaria de ser informada se, durante o auxílio de acidente do trabalho, o salário que ela recebe deve ser integral ou não? Está aí, doutor Marcelo. Olha, Gabriela, em primeiro lugar, se você está em auxílio por acidente de trabalho, ou um auxílio de dança comum, você não recebe, tecnicamente, você não recebe salário, você vai receber um benefício previdenciário, certo? E como é que é calculado esse benefício previdenciário? Ele vai ser exatamente o valor do último salário? Não, não necessariamente. Como é que o INSS faz o cálculo desse benefício? Na verdade, são dois cálculos, Machado. Um primeiro cálculo, ele pega as contribuições, todas as contribuições existentes de julho de 94 até a data da entrada desse requerimento. Há uma discussão se, após reforma, se é para descartar as 20% menores ou não. Mas, enfim, o INSS vai pegar todas as contribuições de julho de 94 até hoje e fará uma média e terá a primeira média. E depois ele pegará os últimos 12 meses de salário, uma média dos últimos 12 meses de salário. Aquele valor que for o menor ainda terá incidência de um coeficiente de 91%. Então, se a sua média der 2 mil reais, você vai receber 91% de 2 mil reais. Esse será o valor do seu benefício e não o valor do salário. Lembrando, quem paga benefício é o INSS. Portanto, o empregador não tem obrigação nenhuma de complementar esses 91% para o 100%. Não há lei que diga isso. Não desconheço que algumas normas coletivas, algumas convenções coletivas do trabalho, preveem justamente a compensação para aquele trabalhador que se afastou. Mas, se tratando de direitos previstos na CLT, não há essa possibilidade. O salário será de 91%. A próxima pergunta é do Sérgio. O senhor Sérgio mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que pediu demissão da empresa onde ele trabalhou durante 4 anos e 7 meses. Na Justiça do Trabalho, recebi um alvará para receber os meus direitos trabalhistas. Acontece que a empresa até agora não me pagou, alegando que a culpa é do fato de eu ter pedido demissão. E o seu Sérgio quer saber se eles estão certos, doutor Marcelo. Olha, seu Sérgio, não, não estão certos. Independentemente da causa de encerramento do contrato de trabalho, as parcelas incisórias são devidas. E são devidas dentro de um prazo de 10 dias. Ainda que o senhor tenha pedido demissão, e o pedir demissão, ao contrário do que muita gente pensa, não é um pedido e sim um direito do trabalhador, quem faz o pedido de demissão, obviamente que ele não recebe algumas parcelas. Vamos lá. Ele vai receber saldo de salário, aqueles dias trabalhados durante o mês, ele vai receber 13º proporcional, ele vai receber férias vencidas, férias proporcionais, ele não receberá a multa de 40% do fundo de garantia, não poderá movimentar o fundo de garantia, não terá acesso ao seguro-desemprego. O que acontece? Que muitas vezes, se o trabalhador não pré-avisa a empresa, se ele não dá o aviso prévio à empresa, a empresa faz o desconto desses 30 dias. Lembrando que o aviso prévio é um direito tanto do trabalhador quanto do empregador. Logo, aquele trabalhador que solicitar o seu desligamento, a sua despedida e não pré-avisar a empresa, não tendo ele obtido um novo emprego, a empresa poderá descontar esse aviso prévio de 30 dias e provavelmente seja isso que aconteceu. Talvez a rescisão dele tenha dado zerada. Em função desse desconto do aviso prévio, não é tão incomum assim da rescisão vir zerada. E talvez seja isso que aconteceu. Então, seu Sérgio, verifique direitinho se você não recebeu a rescisão ou se a sua rescisão deu zerada. Se você não recebeu a sua rescisão, a justiça do trabalho é o caminho. O senhor Josnei, que mora aqui em Porto Alegre, pergunta o seguinte, a empresa onde trabalho não está pagando os dias de atestado médico? Eles podem fazer isso? É a pergunta dele. Olha, seu Josnei, temos que diferenciar os tipos de atestados médicos que nós temos. Aquele atestado médico que deve ser abonado pelo empregador é o atestado médico de incapacidade. A empresa é obrigada a pagar 15 dias de incapacidade. Os primeiros 15 dias são pagos pela empresa, pelo empregador. Depois, o trabalhador acessa o INSS, o benefício previdenciário. Esses 15 dias, eles têm um prazo de 60 dias para ocorrerem. Vamos imaginar que o seu Josnei tem apresentado um atestado médico de 15 dias retornou ao trabalho e, depois de um mês, apresentou um novo atestado de um dia, de dois dias, de três dias. A empresa não é obrigada a aceitar esse atestado de um, dois ou três dias, mas deverá encaminhar o trabalhador para o INSS. Por quê? Porque dentro dos 60 dias só pode haver 15 dias de afastamento. Leia-se, desde que seja pela mesma causa, pelo mesmo motivo, certo? E nós temos também, então, como regra, o atestado que diz que o trabalhador está incapaz do trabalho, ele deve, sim, ser aceito pelo empregador. Ponto. Agora, existe o atestado médico de consulta, que são situações diferentes. Como regra, o atestado médico de consulta, ele não precisa ser aceito pelo empregador, a não ser nos casos previstos em lei ou em norma coletiva. Quais são os principais casos que nós temos na CLT? A mulher grávida, mulher gestante, ela tem direito a realizar seis consultas, a se afastar do trabalho pelo período necessário para realizar seis consultas durante esse período de gravidez. O marido dela ou companheiro tem esse mesmo direito de acompanhá-la nessas consultas por dois dias, apenas dois dias. E também há o direito, tanto para o marido ou para a esposa, de acompanhar aquele filho menor de seis anos anos, uma vez por ano é possível acompanhar em consultas, consultas médicas, e esse período não poderá ser descontado pelo empregador. Certo? Então, nós precisamos fazer essa diferenciação. É um atestado médico de incapacidade? Regra geral deve ser aceito. É um atestado médico de consulta? Regra geral não será aceito, a menos que sejam esses casos, essas hipóteses previstas lá na CLT. A dona Mary mora na cidade de Ivoti, doutor Marcelo. Ela pergunta o seguinte, meu marido trabalhou numa firma durante seis anos. Agora fomos verificar e a empresa nunca pagou o INSS. O que podemos fazer? Ele saiu da empresa e ajuizou a ação na Justiça do Trabalho. A empresa recorreu, mas não depositou o INSS. É, Machado, essa situação é bem comum, infelizmente, né? Muitas empresas acabam não recolhendo o INSS do trabalhador, descontam e não recolhem, né? Para a Previdência. Isso vai dar problema quando? Vai dar problema lá no futuro, quando esse trabalhador buscar a sua aposentadoria, certo? Mas é um problema relativo, com solução, digamos assim. Por quê? Porque tendo o empregado, a sua carteira de trabalho anotada, assinada, se não houver um recolhimento da empresa do INSS, é um problema da empresa com o INSS. É obrigação da empresa recolher para o INSS, é obrigação do INSS fiscalizar a empresa. A obrigação do trabalhador é emprestar a sua força de trabalho. Não cabe ao trabalhador ter que ficar controlando se a empresa recolheu ou não. Então, traduzindo, é um problema? É um problema. Tem solução? Sim, tem solução. Ainda que seja através do Poder Judiciário numa ação contra o INSS, eu não tenho dúvida nenhuma que o senhor vai conseguir computar esse período aí sem recolhimentos como um período de tempo de serviço. É importante que o senhor tenha também alguns documentos. Além da carteira de trabalho, não custa guardar contra-cheques, recibos, o extrato do fundo de garantia, para que possa lá no futuro comprovar para o INSS que houve sim esse trabalho nesse período que o senhor está dizendo. Doutor Marcelo Armiglete Jesus, nós faremos um pequeno intervalo, mas ele é bem pequeno mesmo. A gente vai e volta logo. O programa é o Consumidor em Pauta e nós estamos tratando hoje de direito do trabalho. E eu estou conversando com o doutor Marcelo Armigliato de Jesus e esse é o nosso primeiro programa do mês de novembro. Doutor Marcelo, eu tenho um telespectador anônimo aqui que diz o seguinte, ele pergunta, quem está com Covid-19 tem estabilidade no emprego? Tem ou não tem, doutor Marcelo? Olha, Machado, pergunta é importante e na realidade existe um mito circulando por aí pelas redes sociais com a resposta dizendo que sim, que tem estabilidade. Não é bem assim, não é automático. Se eu contrair o Covid-19, isso não me garante de maneira automática uma estabilidade, uma garantia de emprego. Não é assim que funciona. O que que acontece? O trabalhador precisará comprovar que esse contágio ocorreu no ambiente de trabalho ou teve relação com o trabalho, uma doença ocupacional. E o ônus da prova é do trabalhador. Claro que nós temos uma exceção para aqueles trabalhadores que laboram em atividades consideradas atividades de risco. Por exemplo, enfermeiros, médicos, auxiliares de enfermagem, dentistas. Para essas pessoas, criou-se uma presunção de que o contágio tenha ocorrido no ambiente de trabalho. Agora, essa presunção ou esse contágio é suficiente para eu conseguir a minha garantia de emprego? Ainda não. Então, segundo a súmula 378 do nosso Tribunal Superior do Trabalho, é necessário para a obtenção de uma garantia de emprego que ocorra um afastamento superior a 15 dias. É necessário, portanto, que o trabalhador entre em benefício. Muitas pessoas que tiveram Covid se afastaram de um trabalho, mas por um período inferior a 15 dias. Então, se nós levarmos em consideração a súmula 378 do Tribunal Superior do Trabalho, não teria direito, portanto, a garantia de emprego. Quem vai ter a garantia de emprego? Aquele trabalhador que faz parte de um grupo de risco e contrair o vírus e se afastar por mais de 15 dias. Ou então, aquele trabalhador que, embora não faça parte do grupo de risco, ele conseguiu comprovar que foi contaminado dentro do ambiente da empresa. E para ele também será exigido esse afastamento previdenciário superior a 15 dias. A próxima pergunta é mais ou menos dentro desse esquema todo de pandemia aí. É do André, aqui de Porto Alegre. Durante a pandemia, puxa, eu acho que eu não vou nem poder lhe fazer a pergunta do André, porque nós já estamos no fimzinho do programa, doutor Marcelo. Então, me avisaram aqui que o nosso tempo é muito curto, e eu vou deixar a pergunta do André para a próxima vez que o senhor participar conosco. Mas eu quero lhe agradecer muito pela participação no programa e dizer que o senhor vem aqui e recebe muitos elogios a respeito da sua gravata que está condizente com o Novembro Azul. Parabéns. É verdade, Machado. Muito obrigado pelo convite, sempre à disposição. E vamos lembrar que entramos no Novembro, Novembro Azul. Vamos fazer os exames aí necessários para todos nós. Lembrando a vocês que nesta quarta-feira eu estarei de volta aqui. Vou tratar de direito do consumidor novamente, que vai tratar de direito de família, aliás, de direito comercial ou direito imobiliário. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.